Agora, nós estamos com uma taxa de ocupação de 85% de leitos de UTI e 92% de leitos de enfermaria. Isso é... até que ponto isso é preocupante, esses números? O mais importante, Torres, é deixar bem claro que o aumento de leitos de UTI não é o que garante a segurança da pessoa sobreviver. Porque as pessoas que precisam de UTI têm um índice de letalidade próximo de 50%. Ou seja, as pessoas vão continuar morrendo mesmo a despeito da abertura de leitos. O mais importante desse momento são duas formas de conter a evolução da doença. Uma delas é através da vacinação e a outra é diminuir a circulação do vírus. Só pode ser realizada nesse momento através da restrição, da movimentação das pessoas. Haja visto essa cebola estar circulando supostamente de maior contaminação, de maior virulência entre as pessoas. Secretário, então esse discurso que a gente ouve muito nas redes sociais, ah, tem que aumentar a leite de UTI, tem que aumentar a leite de UTI, isso significa que estão quase 50% das pessoas que vão para a UTI acabam morrendo. Isso. O índice de letalidade da doença das pessoas que desenvolvem a forma grave, acaba com a recessão de unidade de terapia intensiva, a letalidade chega próximo de 50%, na grande maioria dos casos, em determinadas faixas etárias. Então isso é um fundamental, não é só a abertura de leites que vai garantir a segurança. A abertura de leites que é responsabilidade nossa, essa sim está acontecendo e vem acontecendo regularmente, mas não é isso somente que irá conter a evolução da doença. Agora um dado que vem chamando a atenção, secretário, no início da pandemia, nos primeiros seis meses da pandemia, a gente falava muito idosos, cuidado com os idosos, cuidado com pessoas com doenças, com alguma comorbidade, só que o número de jovens que estão morrendo vem também ganhando destaque especial nesse momento, né? É, existe uma identificação de que pessoas na faixa etária, que não seriam consideradas como a faixa etária de risco, há 60 anos, estão necessitando de leitos de UTI e apresentando quadros mais graves de doença. Fato esse que não se observou na primeira onda da pandemia no ano passado. Não existe nada do ponto de vista científico muito bem definido, mas sabemos que a população que tem entre 20 e 59 anos é a população que mais se contamina, especialmente aquela população abaixo dos 40 anos, entre 20 e 39 anos, essa detém mais de 75, chegando até 80% da taxa de contaminação. Ou seja, a população se contamina muito, então, consequentemente, em ponto de vista de complicações, ela acaba tendo uma representatividade. Então, secretário, não é errado a gente falar que quem está propagando a doença é basicamente os jovens? Eu não diria em propagação da doença, mas eu diria em maior taxa de infecção. A propagação da doença, ela também está sujeita à questão da mobilidade, lógico, com certeza. Mas as pessoas que se infectam mais, o grupo que se infecta mais é esse, até porque é a cadeia maior produtiva, que tem um índice de maior circulação e de trabalho, mas, infelizmente, também é aquela população que frequenta mais os ambientes de maior insegurança, como as feiras, como os bares, os restaurantes, são lugares que as pessoas estão sem máscara e aumenta, consequentemente, o risco maior de contágio. Pois é, e aí fica essa situação toda. Há previsão, por mais que não seja a solução para diminuir os casos, de abrir mais leitos em Goiânia, tem mais espaço, porque a gente fica falando de abrir leitos, né, secretário? Mão de obra, vocês estão conseguindo contratar médico, enfermeiro, teco-enfermagem? Não é só comprar um aparelho que vai resolver o problema, né? A dificuldade, ela vai muito além da questão da estrutura física. Além da estrutura física, faz necessário equipamentos, mas o mais importante é que se faz necessário equipe. E essa equipe, ela demanda uma quantidade muito grande de pessoas. Para você abrir uma UTI que atenda 10 leitos, você demanda uma equipe de mais de 65 até 70 profissionais, a depender da quantidade, da escala de rodízios, de troca dos plantões. Então, existe sim essa dificuldade. Não existia a previsão da abertura, da necessidade de abertura de tantos leitos, como se estamos observando agora. Realmente, essa subida exponencial que aconteceu nos últimos 4 dias, 5 dias, dos casos de infecção, realmente supera e muito o que aconteceu na etapa do ano passado em que se observou o maior ponto de contaminação e de necessidade de hospitalização das pessoas.